Na década de 90, quando se discutia, quando começou a se discutir o alinhamento estratégico de TI, logo após aquela discussão sobre o valor de TI, o paradoxo da produtividade que a gente conversou nas aulas anteriores, a primeira ideia que vinha às pessoas é que TI podia ser útil às empresas para realizar o que a gente chamava de execução da estratégia. Executar uma estratégia significa, basicamente, a alta gerência da empresa define uma estratégia e aí a informática ou a computação, o departamento de informática, assim como os diversos outros departamentos da empresa, cada um deles tenta compreender a estratégia que foi formulada pela alta administração e avaliar de que forma a área consegue melhor contribuir para essa estratégia. Então, quando a gente pensa numa área funcional, numa área de empresa, como uma executora de estratégia, significa que aquela área tem uma função operacional dentro da organização, que ela serve para contribuir, para ajudar que uma estratégia seja implementada. Não, não é uma área que ajuda, necessariamente, a desenvolver uma estratégia para a organização. Ainda assim, é a atuação que muitas áreas dentro de uma empresa têm. Depois que uma estratégia é definida, a área vai lá e verifica de que forma ela pode contribuir para que aquela estratégia funcione. Então, essa é a forma mais, talvez, mais tradicional de qualquer área, qualquer função organizacional contribuir para uma estratégia. O que esses autores fizeram, Henderson e Ben Katraman, nesse texto Strategic Alignments, Leveraging Information Technology for Transforming Organizations, foi mostrar que existem outras formas como a área de TI ou a computação dentro de uma organização pode contribuir estrategicamente. Além de executar a estratégia, ela pode estar envolvida em pelo menos três outras formas, estrategicamente. E é isso que esse artigo vai discutir. Para a gente poder analisar isso aí, eu gostaria que vocês fossem lá naquela figura que aparece na... Deixa eu ver que página que é. Deixa eu ver logo. Na página 4... A primeira figura lá, na 476, exatamente. Deixa eu ver essa figura. E eu vou tentar colocá-la aqui. Hoje eu estou gravando a aula de vocês, né? Para colocar lá no... Oi? Posso ir ao ar? Pode. Só depois deixa o controle do ar com quem tiver mais lá perto, né? Porque ele... Para quem está longe aqui, ele fica gostoso, mas para quem está lá do lado, às vezes, ele gela, né? Então, o que o Ben Katraman e o Henderson fazem nessa figura que apresenta aí o artigo deles? Eles mostram a organização aí dividida em quatro... Mostram quatro caixinhas. As duas caixinhas lá de cima, a estratégia de negócios e a estratégia de TI, são caixinhas em que estão representados os esforços da organização, os esforços da estratégia da organização e da estratégia de TI, ou seja, tanto a organização como a TI, vistas de uma forma que eu chamaria, assim, de mais alto nível. Às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em alto nível e baixo nível, porque a gente acha que o alto nível é bacana e o baixo nível não é. As empresas funcionam no baixo nível, tá? Quer dizer, é o operacional que faz o dia a dia das empresas. E essa visão de mais alto nível, eu diria assim, é uma visão, talvez, com uma menor capacidade de resolução, menos nível de detalhe, mas, ao mesmo tempo, mais capacidade de ver o todo. E ali embaixo, ele tem duas caixinhas, que seriam as caixinhas que estão com uma visão, acima, visão externa, são as pessoas da organização que conseguem olhar para fora da empresa e, a partir do que acontece no ambiente, a partir das oportunidades existentes no ambiente, conseguem definir estratégias para desempenho da organização. e, nas caixinhas ali de baixo, a gente tem as pessoas que estão envolvidas na execução da estratégia, que é o nível mais operacional. Se a gente for olhar agora as caixinhas da esquerda e da direita, as caixinhas da esquerda são as caixinhas ligadas ao que os autores ali chamam de estratégia do negócio. E as caixinhas da direita estão ligadas à estratégia LTI. Bom, os autores estão falando de estratégia LTI porque eles são autores ligados à área de informática. Se eles fossem autores lá da área de produção, por exemplo, talvez as caixinhas da direita não fossem a estratégia LTI, fossem a estratégia da produção. Se eles fossem autores do marketing, talvez estivessem tratando ali da estratégia do marketing. Enfim, se eles fossem de compras, de RH, da área que fosse, talvez o que a gente tivesse no lado direito do desenho aqui fosse uma estratégia funcional de uma área específica. Como eles são da área de LTI, a gente tem ali a estratégia para LTI. Então, as pessoas, os profissionais que estão nas caixinhas de cima são gente que pensa a organização estrategicamente, ou seja, pensa os grandes problemas da organização. E quem está nas caixinhas de baixo é quem pensa ou quem atua na empresa de uma forma mais operacional, ou seja, atua no dia a dia da organização. O que seria um exemplo de um pensamento de baixo, de um grande problema da organização? Sei lá, os mercados tendem, os mercados para os nossos produtos tendem a crescer nos próximos anos ou se manter como estão, inclusive encolher? Essa não é uma preocupação que alguém precise ter no nível operacional, a não ser uma preocupação mais remota, assim, com o próprio emprego. Se o negócio parece estar crescendo, a gente fica mais tranquilo. Se o negócio parece estar encolhendo, a gente pode ter motivo para procurar outro emprego. Mas o estrategista da empresa, aquele que está todo nas caixinhas lá de cima, ele precisa pensar nisso com antecedência? Será que o mercado vai estar crescendo? Porque ele tem que pensar em, talvez, em construir uma nova fábrica, em comprar mais infraestrutura, mais equipamentos, em contratar gente para essa expectativa de crescimento, por exemplo. Então, quem está naquelas caixinhas lá de cima, está pensando o que precisa ser feito agora para que a empresa tenha um desempenho, um desempenho pretendido no futuro, próximo distante, nos próximos anos, digamos assim. Quem está ali naquelas caixinhas de baixo, está pensando em quantos itens têm que ser produzidos hoje? Qual é a entrega que eu tenho que fazer para o meu cliente no fim da semana? São preocupações, assim, realmente de coisas que, se não acontecer até o fim de semana, o cliente vai dar pulinhos lá e vai ficar bravo. O presidente da empresa não está preocupado com o que vai acontecer até o fim da semana. Ele pode até receber a ligação de alguém que está bravo porque o pessoal aqui operacional não conseguiu entregar. Mas a cabeça dele está mais nas nuvens, ele está tentando mais pensar, não se o pessoal vai conseguir entregar para o cliente na semana, mas o que precisa ser feito para que a empresa continue entregando adequadamente, os seus produtos para os clientes, nos próximos anos. Percebem que é diferente, não é? Bom, e aí a partir desse desenho, nós vamos derivar quatro possíveis estratégias, conforme pensadas aí pelo Henderson e pelo Venkatram. E para isso, vamos avançar um pouquinho lá para... para a página seguinte, já, 477, em que a gente tem aquela figura 2, que é uma figura em que a gente mostra ali a área de TI como sendo uma executora de estratégia. Se vocês olharem esse desenho da figura 2, vocês vão notar que ele é o mesmo desenho da figura 1 cortado. Esse triângulo que aparece ali atrás indica o seguinte, desapareceu dessa figura a área de TI, ou pelo menos a preocupação da área de TI com a formulação de estratégias. A área de TI aqui não é estrategista. A área de TI aqui aparece só no nível de baixo. De fato, quando a nossa atividade é puramente de execução, ninguém vai pensar na gente como sendo desenvolvedor de estratégia. Quando a empresa adota essa perspectiva, esses autores falam em quatro perspectivas estratégicas diferentes para a área de TI. Quando a gente pensa numa perspectiva em que o alinhamento da área de TI com a estratégia da empresa se dá simplesmente pela execução da estratégia, nós não temos estrategistas na área de TI. Ou seja, o principal profissional da área de TI talvez seja o rapazinho da informática, o menininho da informática, ou o chefe da informática. Mas não é um gerente, não é um diretor. É alguém que a gente chama para garantir que as coisas funcionam. Tem empresas em que a área de informática só tem esse perfil? Eu diria mesmo hoje muitas ainda. A empresa faz outras coisas. Os principais estrategistas, aqueles que pensam o futuro da empresa, não olham para a informática como sendo uma área capaz de ajudar a empresa a desenvolver uma estratégia diferente. Então, eles desenvolvem a estratégia e depois comunicam para a área de informática, assim como comunicam para outras áreas que eles consideram menos importantes para o negócio da empresa. E aí, se a área de informática ajudar, ela já está fazendo muito. Então, notem, é uma perspectiva. E quando a gente fala de perspectiva, é uma forma da gente olhar para um problema. São as lentes que eu coloco na frente dos meus olhos para enxergar o problema de um determinado jeito. A gente já discutiu aqui outras vezes coisas que a realidade nua e crua não existe. Por mais que nós, na área mais técnica, mais tecnológica, até gostemos da ideia de que a realidade é, ou as coisas são branco ou preto, quer dizer, a gente quer tentar definir de uma forma muito clara em que qualquer um que olhe para aquele problema enxerga exatamente a mesma coisa, o mundo em que a gente vive é mais complexo que isso. Pessoas diferentes olham para o mesmo problema e vêm ali, aliás, olham para a mesma situação e vêm ali problemas diferentes. Um vê problema ou outro vê solução. Um vê problema ou outro não vê problema. Então, organizações como ambientes mais complexos vão apresentar esse tipo de situação em que pessoas diferentes têm perspectivas diferentes, olham para uma situação a partir de, eu vou chamar aqui de ângulos diferentes. Um possível ângulo é esse. Eu olho para a área da informática como sendo uma mera executora. Quando eu faço isso, quando a informática é uma mera executora da estratégia, olha ali na parte de baixo do desenho e diz assim, quais são os acionadores, o que dispara, o que define a forma como a informática vai atuar? Nesse caso, a estratégia de negócio. O gerente de informática, ou, vamos dizer, um rapazinho da informática, ou um menino da informática, quem quer que for, vai ser eventualmente chamada para ajudar a fazer com que a estratégia aconteça. Então, a gente começa tentando entender a estratégia do negócio. Qual que é o papel da alta gerência, da alta administração? Nesse caso aqui, são os formuladores da estratégia. Estão conseguindo acompanhar lá no desenho? A alta administração formula a estratégia. A informática não tem nada a ver com isso. Fica esperando. Depois que dizerem qual é a estratégia, a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer. Qual que é o papel da gerência de sistemas de informação? E essa ali é Information Systems, tá? Implementadora da estratégia. Nós vamos fazer com que aquilo que alguém pensou seja executado. E como é que nós vamos ser avaliados? Como é que alguém vai avaliar se a gente foi bem sucedido ou não na nossa atividade? Bom, a gente é um centro de custo, um centro de serviço. Espera-se que a gente implemente a estratégia com o menor custo possível. Nós estamos... Quem implementa uma estratégia está no mundo do custo. Não no que eu, às vezes, chamo de mundo do valor. Implementar uma estratégia não é gerar valor. Quem gera o valor é a... É quem formula a estratégia. Nós vamos fazer com que aquilo aconteça. Então, se é simplesmente para fazer com que aconteça, a gente vai tentar fazer com o menor custo possível. É importante a gente, quando está dentro de uma empresa, perceber se essa é a perspectiva que aquela empresa tem para a área de informática. Porque nós já sabemos como nós vamos ser medidos. Nós vamos ser medidos por eficiência. Fazer aquilo que alguém definiu para a gente da forma mais barata possível, ou mais... Não necessariamente mais barata, mais alinhada com a estratégia. Em outras palavras, o que se espera da informática é que ela seja eficiente. Faça certo aquilo que alguém definiu. Ninguém está preocupado em que a informática faça a coisa certa, porque quem definiu a coisa certa a fazer já foi uma outra área. Bom, essa é a nossa primeira perspectiva. Nós vamos ter aí nas figuras 3, 4 e 5, outras três perspectivas que, de acordo com esses autores, são possíveis dentro de uma organização. Vamos tentar dar uma olhada, então, na próxima perspectiva, que é aqui apresentada como... Está ali na figura 3. O que os autores chamam de... Perspectiva de alinhamento por transformação tecnológica. Notem que, agora, nós estamos vendo... Se a gente for pensar lá na figura 1, que era aquela figura mais complicada, que tinha um monte de caixinhas, nós, agora, nós estamos interessados nas caixinhas do lado ali da informática, tanto nas caixinhas de estratégia, do pensamento estratégico, que estão para cima, como nas caixinhas que estão na parte de baixo ali da... no nível mais operacional. Por isso que esse triângulo está aí, envolvendo... Do lado da TI, nós temos todo mundo envolvido. Nessa... Uma empresa que tem esse tipo de perspectiva, em que a informática pode ser utilizada para proporcionar o que a gente chama de transformação tecnológica do negócio, dá para eu ainda chamar o rapazinho lá da informática? Não. Esse cara aqui... Tem o rapazinho de informática... Tem ali aquele pessoal que atua em um nível mais operacional, que é aquele pessoal que está ali na bolinha ali IS Infrastructure, né? Mas tem gente para falar com o presidente da empresa lá em cima. Tem estrategistas de TI. Eu sempre digo, é aquele cara que na hora que a empresa percebe que a TI realmente pode ser importante para definir novas estratégias, para definir novas formas de fazer a coisa, ou definir novos negócios, o presidente da empresa liga para o ramal lá do diretor de informática e diz, nós precisamos conversar, vamos almoçar juntos. O presidente da empresa não almoça com o estagiário da informática, nem com o chefinho da informática, que é assim... Não estou menosprezando de forma alguma a tarefa dele, mas quando eu estou chamando o chefinho, é aquele cara que tem lá uma função muito importante e operacional, mas que se fosse falar, não ia ter conversa com o presidente da empresa. Nós, quando pensamos aqui em vocês, futuros profissionais de sistemas de informação, nós pensamos em gente que consiga falar com o presidente da empresa. Não vai ser o primeiro trabalho de vocês, porque, de novo, vocês vão chegar lá e não tem nem barba, embora vocês tenham muito mais barba que eu, alguns de vocês, normalmente, tem. Mas, em geral, o presidente, ele quer falar com, talvez, com vocês daqui a 10 anos, com alguém como vocês daqui a 10 anos, mas com alguém que consiga entender o negócio. Para poder, inclusive, dizer de que forma que a TI, nesse caso, vai ajudar a formular a estratégia. Vamos ver como é que eles percebem ali o acionador de tudo isso. O que vai motivar o presidente da empresa a tentar ligar lá para o diretor de informática, lá ou para o diretor de informática, e dizer que precisamos conversar. Continua sendo a estratégia do negócio. Notem que, da forma como as bolinhas aparecem nesse desenho da figura 3, as coisas ainda começam na estratégia de negócio. Eu tenho alguma coisa que eu quero fazer. É o negócio da empresa. Mas, daí, eu percebo que dá para fazer isso com tecnologias diferentes das que eu usava no passado. E essa mudança tecnológica pode me trazer um diferencial no mercado. Então, note que o papel da alta gerência ele é diferente do papel lá na anterior, que era formulador de estratégia. Agora, ele é um visionário tecnológico. Por quê? Porque, ainda assim, parte do presidente da empresa ou da alta administração da empresa vir conversar com a informática e ver, olha, nós precisamos que a informática mude a sua forma de atuar para a gente conseguir fazer o nosso negócio. Mas, ele tem que perceber que a TI é capaz de proporcionar essa mudança que ele precisa. Então, note que eu preciso de um presidente da empresa ou de uma alta administração que olhe para a informática e veja a informática como área é uma área que pode permitir geração de valor. Eu saio do mundo do custo e vou lá para o mundo do valor. Agora, a informática pode permitir que eu consiga fazer algo melhor do que eu fazia antes. O que eu já fazia, mas melhor. De novo, a estratégia começa lá no negócio, mas logo em seguida eu vou envolver o gerente de TI agora como um arquiteto tecnológico. Ele vai ter que pensar de que forma que ele organiza a tecnologia para possibilitar que aquele negócio da empresa atua de uma forma mais, ainda melhor do que atuava no passado. E como é que vai ser medido, como é que vai ser avaliado, então, o desempenho desse profissional de TI? Em função da sua liderança tecnológica, da sua capacidade de fazer com que a tecnologia realmente contribua para o negócio da empresa. Percebam que o profissional que eu preciso aqui de TI, o profissional que vai... Agora eu preciso ter um profissional de TI aqui capaz de discutir negócios com o presidente da empresa. Discutir negócios e avaliando a forma como a tecnologia pode ser usada para melhorar esse negócio. Na figura 2, que tratava simplesmente da execução da estratégia, o presidente da empresa não queria falar com ninguém da informática. Não precisava ter alguém capaz de conversar sobre negócios com ele. Informática era uma mera implementadora. Então, essa é uma segunda perspectiva. Essas duas perspectivas podem acontecer na mesma empresa? Podem. Podem acontecer na mesma empresa ao mesmo tempo? Olha, já começa a ficar um pouco mais difícil. Eu diria que tem empresas que olham para a área da informática e veem nela um ativo estratégico. Algo que pode contribuir para a empresa para criar novas estratégias. E tem empresas que vão olhar para a área da informática e dizer... Olhar para ela e dizer é uma área importante para nós, mas é uma área puramente operacional. E acho que isso aí tem um pouco a ver com perspectivas de mundo. E tem a ver com a forma como a alta administração olha para a informática. E é claro que a informática de uma empresa em que tradicionalmente a informática foi sempre executora do negócio, essa área da informática também pode começar a ser um pouco mais ambiciosa e se apresentar como uma área que pode ajudar a estratégia. Principalmente numa época de inovações radicais como a que nós vivemos. E a que nós vivemos aqui, eu digo aqui os últimos, pelo menos os últimos 30 anos, a TI modificou muito o ambiente organizacional, modificou muito o ambiente social, o que acontece fora das empresas também. E agora, durante muito tempo modificava as empresas e depois tinha consequência na vida social das pessoas. agora nós estamos até no momento em que muitas vezes acontece, ela modifica a vida social das pessoas e isso tem impacto nas empresas, mas se bem percebido pelas organizações, tem uma série de oportunidades a serem exploradas em nível estratégico. Bom, mas existem ainda outras perspectivas possíveis aqui. E aí nós vamos lá para a próxima figura, figura 4. Eu só posso perguntar o outro. Claro. Seria possível, por exemplo, empresas muito grandes, essas duas visões acontecendo, de forma concomitante? Empresas grandes? Na fábrica, o pessoal tem essa visão da TI como garoto da informática, talvez da parte mais... Isso. A pergunta do Pietro, que é interessante, acho que é possível sim, é possível que uma grande empresa, ela nunca tem uma estratégia única, definitiva, é claro, ela tenta se alinhar com algumas ideias principais que norteiam toda a equipe, porque, de fato, sendo uma equipe muito grande, é bom que a gente consiga algum grau de alinhamento. Quando a empresa inteira cabe numa sala como essa nossa, é mais fácil a gente coordenar ideias, coordenar atividades, coordenar objetivos. Numa empresa que tem operações no mundo inteiro, falando diversos idiomas, às vezes fica difícil que todo mundo esteja falando, seguramente não vão estar nem falando o mesmo idioma, mas falando das mesmas coisas, é mais difícil você conseguir um alinhamento estratégico, mais definitivo. Então, é possível que dentro de uma grande organização, numa fábrica, você consiga uma determinada planta numa cidade, ou você tenha um alinhamento maior, um alinhamento mais da TI com negócios num nível mais estratégico e num outro aconteça uma perspectiva mais de execução. E é possível também que empresas adotem perspectivas diferentes em momentos diferentes da sua história. Tem momentos em que é mais razoável você ter não só a área de TI como outras áreas, simplesmente como áreas que operacionalizam uma estratégia que está bem definida. Eu diria, é mais provável que esse momento esteja no passado do que no futuro, né? Porque o mundo tem, o ambiente empresarial tem evoluído de uma forma cada vez mais rápida, e quanto mais o ambiente muda, né? Mais eu preciso engajar as pessoas das mais diversas áreas, né? Com até o próprio entendimento de qual deveria ser a estratégia, a discussão de qual deveria ser a estratégia e a formulação de estratégias e não apenas na execução de uma estratégia. Empresas que têm essa perspectiva para a área de TI como para outras áreas de meros implementadores de estratégia assumem que o mundo não muda, que alguém define a estratégia centralmente e que depois todos os outros podem implementar aquela estratégia brilhante. Essa realidade é cada vez menos o que a gente encontra nos mais diversos ambientes organizacionais, né? Figura 4. Perspectiva de alinhamento baseado no potencial competitivo. Notem que agora a caixinha que está disparando as coisas é a caixinha do estrategista da ETI. Eu tenho gente na área da ETI com uma formação, com o espírito de sistemas de informação, o espírito do curso de vocês, gente que consegue, tem vontade de entender o negócio e não apenas entender a tecnologia, que percebe novas oportunidades de negócio que podem se originar a partir de novas tecnologias ou a partir de novas formas de usar a tecnologia na empresa. E aí, essas novas possibilidades tecnológicas vão, de fato, mexer, inclusive, com a estratégia da empresa. A estratégia ETI quase surge antes da estratégia organizacional. Isso é meio estranho a gente falar, porque, obviamente, a estratégia ETI surgir antes da estratégia organizacional, simplesmente, não cabe. O que a gente fala é uma nova estratégia organizacional que está começando lá pela TI, porque a TI oferece ferramentas para que algo diferente seja formulado. Mas, olhem que interessante. Agora, quem vai ser o acionador, quem vai ser o motivador dessa perspectiva estratégica é a estratégia de TI. Eu tenho uma nova possibilidade de uso de TI que permite fazer coisas diferentes. Notem, antes, na perspectiva da figura 3, eu falava em usar a TI para reforçar uma, ou até para possibilitar uma estratégia de negócio, fazer o partido do negócio e aí eu usava a TI como uma, não exatamente uma viabilizadora, mas como uma forma de fazer aquilo melhor. Aqui, eu estou usando a TI para fazer coisas diferentes. O papel da alta administração agora, ela não é mais a visionária de TI. No modelo anterior, eu tinha a alta administração dizendo, puxa, a TI permite que eu faça esse meu negócio de uma forma diferente. agora ela tem que ser visionária do negócio porque a TI vai chegar ou vai possibilitar um negócio diferente. E a alta administração tem que ser capaz de perceber que negócio é esse, qual vai ser esse negócio depois da intervenção da TI. Tem que perceber isso como sendo algo que vale a pena a empresa fazer, vale a pena estabelecer como estratégia. Vale a pena você mover toda a sua organização naquela direção. qual que é o papel da gerência de TI nesse caso? A gerência de TI vai ser uma catalisadora dessa nova estratégia. E a forma, e os critérios de avaliação de desempenho aqui, é uma liderança de negócio. A TI, nesse caso, ela está mostrando que ela entende de negócio e de como novas possibilidades de negócio podem surgir a partir das ferramentas tecnológicas disponíveis. Notem que, nesse caso aqui, eu também tenho um gerente ou um diretor de TI almoçando com o presidente da empresa. Toda a conversa acontece em alto nível. Depois, tem consequências para baixo. mas tem gente de informática falando lá com a alta administração definindo a estratégia, não simplesmente executando. E, por fim, na figura 5, que aparece logo aí abaixo, eu tenho o que eles chamam ali de perspectiva de alinhamento em nível de serviço. Quem que saiu de cena agora? A alta administração da empresa. A alta administração da empresa não está interessada com nível de serviço. Ela está interessada com os clientes que estejam satisfeitos. E ela sabe que o nível de serviço, o melhor nível de serviço, leva a clientes mais satisfeitos. Mas o que proporciona o melhor nível de serviço em muitos casos é algo puramente técnico. É você botar ordem na casa para que as coisas funcionem operacionalmente do jeito que deveriam funcionar. Então, o presidente da empresa pode sentar lá com o gestor da TI aqui uma vez para dizer vocês têm uma possibilidade de organizar nossos processos e garantir que os processos aconteçam sempre de uma forma a levar os resultados pretendidos. Vocês têm como fazer isso? Legal. Eu não posso nem discutir isso com vocês porque quem entende o processo são vocês. Eu entendo o negócio e eu sei que o cliente tem que estar satisfeito. Se você tem uma forma de garantir consistência nessa satisfação do cliente, eu deixo você tocar. Pode tocar o projeto. Notem que o papel da auto-administração é de priorizador. Priorizador é que significa esse projeto merece ser tocado adiante. ou, não, segura esse projeto que nós temos outras coisas mais importantes para fazer antes. Basicamente, o que a auto-administração vai fazer nesse caso é simplesmente dizer, toca o projeto adiante ou não, mas me inclua fora disso. Como toda a discussão necessária, todos os esforços necessários são esforços técnicos e lá da área informática, eu quero estar sendo informado e quero ter a segurança de que vocês estão fazendo isso direito mas eu não preciso ficar como auto-administração da empresa, não preciso estar envolvido no dia a dia da coisa. O papel da gerência de TI é de liderança executiva, inclusive ele vai ter que ter liderança sobre outras áreas que vão ser afetadas por essa interferência ainda que no nível mais operacional e a forma como eu vou avaliar se o trabalho está sendo bem executado é por função da satisfação do cliente. Bom, qual que é a grande contribuição? Por que eu trago um artigo de 1999 para discutir estratégia de TI? Não dá para a gente discutir estratégia de TI com textos mais recentes? Bom, nós vamos fazer isso também, né? Mas se eu for discutir estratégia de TI com textos mais recentes eu vou estar falando de, talvez, de estratégia para o Web 2.0 estratégia estratégia eu não vou estar falando dessas grandes possibilidades. Eu gosto desse modelinho aqui como um modelo que diz a TI não está lá para ser uma mera executora da estratégia de alguém até pode acontecer em determinada cultura organizacional em determinada estrutura em determinada organização pode ser que seja só isso que ela consiga fazer. Eu diria nos últimos 30 anos se uma empresa se a área de TI só faz isso ela não conseguiu desenvolver lideranças capazes de sensibilizar o resto da empresa para a capacidade da TI fazer mais do que simplesmente tocar o dia a dia da empresa. Mas que existe potencial para isso? Existe porque a maior parte dos negócios pode talvez mereça seguramente talvez precise ser mudada no sentido de usar a TI como uma ferramenta para catalisar negócios para viabilizar negócios e assim por diante isso tudo depende de uma TI pensada estrategicamente. Então o que esses caras fizeram lá em 99 o bilhão de crédito a eles foi que eles conseguiram escapar de uma visão que era a visão mais usual de que a TI só servia para resolver problemas operacionais. E também conseguiu escapar de uma visão que começou a aparecer na década de 90 que puxa tinha um espaço para a TI atuar estrategicamente mas não conseguia diferenciar aqueles casos em que a TI atuava estrategicamente para fazer com que a empresa pudesse fazer mais do mesmo ela era estratégica porque ela de certa forma tornava muito mais eficiente a forma da empresa fazer aquilo que ela já fazia de uma outra forma que é a TI entrando para fazer coisas completamente diferentes do que se fazia antes. Então nesse sentido eu acho que os nossos autores aí tem uma contribuição interessante para a gente.